E hoje mesmo à tarde nós fizemos uma matéria sobre o concurso leiteiro. Eu juntamente com o repórter cinematográfico Bob Alves acompanhamos o trabalho e a ordenha de 21 vacas que estão ali querendo, junto com seus fazendeiros, o primeiro lugar do décimo concurso leiteiro aqui no Parque de Exposições. É um caso à parte que valeu destacar, é o nome escolhido para os batismos das criações e também o nome inusitado de todas elas. A gente conferiu e a matéria você acompanha agora. O pavilhão Antônio Correia Marques está recheado de nomes curiosos. Tem a Holanda Cálica, a Baronesa, tem a Gabana, a Cafeína e também a que lembra o nome de música, secretário. Para quem não está acostumado com estes animais de alto rendimento, soa com estranheza. Lucas Coelho é preparador e conta que não há uma razão específica da escolha dos nomes e diz que fica a gosto e criatividade do fazendeiro. A associação dos criadores do Zebo do Brasil, a BCZ, ela tende a escolher no ano uma letra específica para o nascimento dos animais. Então aí fica a liberdade do proprietário escolher o nome dos animais com a derretente letra do ano. Além dos nomes, há outras curiosidades no pavilhão. É preparado todo o ambiente para o conforto da vaca, como o uso de ventiladores, de palhas de arroz que elas utilizam para deitar e descansar e dormir e também a utilização de climatizadores. Afinal de contas, é ela a responsável pela produção de muito leite, que pode levá-la à posição máxima no concurso. Para controlar o calor é o climatizador, a gente também utiliza em média de 7 a 8 banhos por dia, a alimentação é balanceada, é pesada, certinha, as alimentações, é tanta ração quanto a silage, quanto o feno, para proporcionar para ela também o de melhor que a gente tem. A Ordem das Mimosas, que participam do décimo concurso leiteiro, teve início no último sábado com 25 vacas e termina na tarde de terça-feira. Quatro fazendeiros retiraram as criações, mas o concurso segue com 21 participantes. O técnico de credenciamento e ranqueamento das exposições explica como funciona a disputa. O torneio leiteiro aqui é fiscalizado o tempo todo, então nós temos aqui fiscais 24 horas por dia e o pessoal vai rodando o turno aqui. Nós estamos aqui com uma equipe de estagiários, que eles vão se revezando de 8 em 8 horas e não pode aplicar nada nos animais que aumente a produção de leite dele, justamente para a gente poder ver o que ele está produzindo sem nenhum tipo de medicamento. Obrigado. Obrigado.